libera, libera, libera aí, deixa assim libera pessoal, libera ae, a gente é emoção olha isso rapaziada show, show é segurado é segurado é segurado cabeça é isso não é louco não é louco não é louco não é louco vai lá vai lá vim 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 Puta, que merda Nossa, cara, você é louco, mano